Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaleu! Saudações, vascaínas! Mais um vídeo do nosso canal Entrando no Ar, mais um Notícias do Vasco, pra deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, vamos falar sobre aprovação no Conselho Deliberativo para ter alteração do estatuto que possa agora constar para que a SAF seja criada no Vasco. A gente vai falar sobre essas informações e agora o próximo passo que vai ter, que é a AGE. Vamos falar sobre reforços. Olha, o Eric, atacante do Ipiranga, deu um show aí na semifinal, fez dois gols, está muito próximo de ser anunciado como jogador do Vasco. E as negociações com o argentino e o uruguai, parece que foi pra frente, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, sobe avião! Salve, torcedor! Você está vendo que a gente não está no nosso normal, no local que a gente faz a nossa live, mas eu não poderia deixar aqui de vir informar você, torcedor, obviamente, e mandar aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe o seu comentário. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E você que está conhecendo pela primeira vez, vou logo, já disse aí, né, que não é o nosso local normalmente que a gente faz os nossos vídeos e lives, mas, obviamente, por caráter especial, a gente está vindo aqui trazer as informações do Vasco para vocês. Eu sou o Leo, analista e scout, criador deste canal. Aqui a gente fala de Vasco, aqui a gente traz análise tática, aqui a gente sugere jogador e, obviamente, traz as informações do Vasco. E será um prazer enorme que você possa ser o nosso inscrito e possa fazer a gente chegar a 5 mil inscritos. É a grande... É que você pode ajudar para a gente aí neste ano. Olha, vamos falar de Vasco da Gama. Agora há pouco terminou aí a reunião do Conselho Deliberativo do Vasco. Depois de muita polêmica, alguns beneméritos, alguns conselheiros, deixaram a reunião antes da votação. 174 estiveram presentes. E, com isso, ficou aí definida a alteração do Estatuto do Vasco pelo Conselho Deliberativo, onde agora vai constar a SAF. Por que isso, Leo? Precisaria acontecer? Não. Mas o Conselho Deliberativo resolveu fazer essa situação para evitar judicialização. Com isso, agora, a votação será convocada pelo Otto de Carvalho, onde ele vai definir quanto será a GE do Vasco, para que toda esta situação envolvendo a SAF, esse primeiro momento envolvendo a SAF, ele seja sanado. Então, nos próximos dias, o Otto de Carvalho vai convocar a GE, onde você, que é sócio do Vasco, poderá votar sobre a mudança do Estatuto ou não. Aí vão faltar dois trâmites aí agora, que vai ser a votação para a criação da SAF e, segundo, a votação em proposta vinculante. A proposta vinculante da 77 parte, essas duas acontecerão no mesmo dia, tanto para o Conselho Deliberativo, quanto também para a GE dos sócios. Então, aí, um passo dado para a SAF no Vasco da Gama. Agora, vamos falar de reforços. Olha, muito disse-me-disse, eu já entendi mais ou menos o que está rolando aí. Eu acho que a 77, nesse momento, juntamente com o Vasco, está tentando se resguardar também para a situação de dizer que muita gente está pedindo muito ao Vasco, muitos oferecimentos e também pedindo um valor exorbitante. Mas o que acontece? O Vasco, nesse primeiro momento, já tem a contratação de um zagueiro certo. Esse zagueiro, para a galera que estava especulando aí, eu já sei que não será o Tylichson Kelvin, que foi acertado pelo Juventude. O Vasco tem um zagueiro acertado a partir do dia 31. O jogador encerra o seu contrato no dia 31 de março e depois ele vai aí para o Vasco da Gama. A gente não tem o nome desse jogador. Mas o Carlos Berberte, do Papo na Colina, trouxe a informação que o atacante Eric, jogador que fez dois gols no último jogo aí da semifinal do Campeonato Gaúcho, é o jogador do Ipiranga. Ele já tinha sido especulado no Vasco as negociações de dinheiro e os filiados, mas agora o jogador está certo com o Vasco da Gama, segundo informações da galera aí do Papo na Colina e deve se juntar ao Vasco após a final do Campeonato Gaúcho. Jogador que fez dois gols pelo Ipiranga aí na semifinal contra o Brasil de Pelotas. Jogou muito, viu? Eu assisti esse jogo. O Eric fez um bom jogo. O Eric que teve aí, quando eu assisti, dois jogos que foram muito abaixo, principalmente o jogo contra o Grêmio, eu acho que muita gente vai lembrar, mas fez um campeonato muito regular aí, junto com o Falcão, entre outros jogadores aí do time do Ipiranga, está certo com o Vasco. Sobre os dois estrangeiros que estavam aí na mira do Vasco, o Carlos Depenha, a informação que eu tenho é que o jogador ainda é avaliado pelo Vasco, não houve aquela situação de números. Eu estranhei como analista e scout, porque eu sei que não é o perfil de trabalho do analista olhar o jogador só por números, mas esse jogador ainda está sendo avaliado pelo Vasco. O Vasco vai encaminhar uma proposta para o Benjamin Rolliezer, jogador do River. Lembrando que esse jogador é da base do River, é feito nas canteiras do River. O River passou um tempinho para renovar o jogador, agora o jogador quer sair. Tem uma concorrência desleal lá, com o Enzo Pérez, com o Enzo Fernandes, também com o Dela Cruz, o próprio Quinteiro, são jogadores que tem lá na equipe do River. E o jogador quer ir para um... Segundo o seu empresário falou, para o meu amigo aí, Detetives Vascaíno, para um lugar onde ele tem aí um projeto tanto econômico quanto esportivo bom para ele. O Vasco deve encaminhar, nos próximos dias, uma proposta para o jogador Benjamin Rolliezer. O Vasco continua no mercado, vai buscar alguns destaques do Campeonato Estadual, e a gente vai estar aqui junto com vocês, procurando todas as informações para informar você, torcedor Vascaíno. Então é isso, agradeço a você, a gente sanou aqui todas as informações, lembrando que o Vasco volta a jogar no dia 9 de abril, daqui para lá, a gente vai ter muitas informações do Vasco para vocês. Aquele abraço, saudações das caínas e até o próximo vídeo. Valeu!